Outro erro grave é o descuido com o atendimento ao cliente. Esse é um dos erros que as artesãs cometem e muito. Elas não se relacionam e isso traz uma falta de profissionalismo no artesanato. Por falta de conhecimento em vendas, acaba-se prestando um péssimo atendimento ao cliente. E eu quero te explicar um pouquinho mais. Atender bem não é apenas ser educada. É fazer um bom pós-venda e criar um relacionamento através da fidelização. Atender bem não é atender até o momento que o cliente passa o cartão de crédito. Atender bem é do momento do primeiro contato até para toda a vida. Quem atende bem o cliente e fideliza, vende muito mais. Pense nisso.